. . . . . . . . . não vai ser todo esse cara pode deixar sua câmera aí viu não vão sair brigando de novo né aí depois a gente filmar o que ele e dois armados né eles não saem no ar foi a arma de um deles que caiu viu do cara que tava batendo no ó a arma do bandido que ele tava batendo no cara foi lá eles estavam tirando o bandido do também muito ferido